As partidas de volta das quartas de final do estadual já começam hoje. Matheus Alves conta os detalhes pra gente. Fala, Matheus! O Havaí vai até o estádio Heriberto Yusse no sul do estado enfrentar o Cristiúma, hoje às 9 horas da noite. Quem vencer avança para a semifinal do catarinense e se tiver outro empate a partida vai para os pênaltis. O Figueirense só joga amanhã, às 8 horas da noite, no Aníbal Torres Costa, em Tubarão. Na quinta-feira, dois jogos fecham as quartas de final. O Brusque decide a vaga contra o Concórdia no Augusto Bauer, às 7 horas da noite. E um pouco mais tarde, às 9 horas, na Arena Condá, a Chapecoense recebe o Barra. Chamo agora então o nosso comentarista, Fábio Machado, direto do bairro Bela Vista, em São José, pra falar do Alvinegro, que tem um novo comandante interino, é o Douglas Basoli. Já o Leão tem uma difícil missão no sul do estado. Dia D para o Havaí, Fábio. Ah, mas é uma decisão, né? É uma decisão. Hoje o Havaí define o seu futuro no campeonato catarinense. Ou continua, vai pra semifinal, ou é eliminado, né? Justamente no ano do seu centenário, o que seria mais uma decepção pra torcida do Havaí, ou nessa gestão, né? Dentro do gramado. Agora, sobre o jogo em si, é um jogo muito equilibrado. A gente viu isso no último sábado aqui. Então, o Havaí tem condições, sim, de buscar o empate, quem sabe vencer na penalidade máxima, ou até vencer o Cristi Uma lá dentro do Heriberto Wilson. O Havaí já fez várias vezes isso. Vai enfrentar uma grande torcida, uma grande pressão. De qualquer forma, hoje é o dia D. É o dia da decisão para o Havaí. Mas a escolha do Douglas Basoli, como técnico interino do Figueirense, para o jogo de amanhã contra o Ercílio Luz, lá em Tubarão, foi uma boa escolha e eu explico o porquê. O Figueirense não tem que ter pressa nessa hora de achar o seu treinador para o Campeonato Brasileiro da Série C. Então, vai com calma, vai com tranquilidade, porque o Comitê Gestor de Futebol do Figueirense não pode errar mais. Valeu, Fábio, pelas informações. Polito, galera de casa, comentei aqui no Balanço Geral, sábado, com o Henrique Zanotto, que o Campeonato da Asclubig, a Associação de Clubes de Biguassu, começou e eu tive a honra de ser homenageado com o nome da taça desse ano, Marcelo Mancha Cabral. Estive lá na abertura que aconteceu no sábado à noite do Campeonato, competição, eu fui muito bem recebido pela Patrícia, o Moacir estava lá, o Nagib, estava lá também o prefeito de Biguassu, Salmir Silva, levei a Teodora, todos os integrantes das equipes estavam por lá, foi muito legal e a rodada já aconteceu, são seis jogos por rodada, está aí eu e a Teodora lá na hora do hino, cantando e se abraçando, está aí, primeira rodada do Campeonato, Marcelo Mancha Cabral das Clube Big, futebol amador de Biguassu, Real Camaradas e Atlético Biguassu empataram em 2x2, foi o jogo de abertura, o Alambique perdeu para o EP por 3x2, o Limeira foi derrotado pelo Palmeiras 4x1, o Corinthians também perdeu para a equipe do Baiano 2x1, o Estrela Negra foi derrotado pelo Fundos 3x1, e o Falcão perdeu para o Cachoeiras por 4x1, deu tudo coluna 2, hein? O pessoal visitante venceu. E daí, Polito, galera de casa, olha só, acabei ganhando um presente, deixa eu mostrar aqui para o Rodrigo Teodósio a camisa do Corinthians. muito bonita, hein? Ficou muito bonita, claro que a homenagem é para o Corinthians Paulista, de São Paulo, mas aqui em branco, com dourado, aí o Corinthians de 3 riachos, legal demais. Vamos falar de música agora, do Canta Mais? Hoje vamos conhecer um pouco mais da semifinalista do programa, Anaís Marim. Nossa equipe de Blumenau, visitou a casa da cantora para saber detalhes dessa classificação e o que vem pela frente no programa. Anaís Marim, na tela do Balanço Geral. Nascida em Puerto La Cruz, na Venezuela, a Anaís tem 25 anos de idade e mora em Blumenau. A história dela com a música começou ainda na barriga da mãe e foi aos 6 anos de idade que ela começou a cantar com o apoio do pai. Eu gostava muito das músicas que meu pai colocava, aquelas dos 80, dos 70, dos 90, né? Daí eu comecei a gostar das músicas em inglês, essas coisas. Nunca fiz, assim, curso, realmente, mas sempre gostei daquelas músicas. Começava desde bem pequena, mais ou menos 6 anos. Eu tinha 6 anos aproximadamente quando eu comecei a cantar umas músicas de um grupo chamado La Oreja de Van Gogh, né? É um grupo espanhol. Daí eu comecei a cantar uma música deles e meus pais me escutaram cantar e eles falaram ah, canta muito bem, né? A fase eliminatória do Canta Mais foi a primeira vez da Anaís em um palco e ela conta que a produção ajudou bastante a diminuir o nervosismo, criando um momento inesquecível na vida dela. Há quase dois anos morando no Brasil, a Anaís já escreveu diversas músicas em português e também em inglês. Além, claro, de várias músicas no idioma nativo dela, que é o espanhol. E agora, o sonho da Anaís é ser reconhecida no mundo inteiro com a sua voz e as suas letras. Eu acho que tenho muito para dizer, eu acho que tenho muito para demonstrar que não somente fazer uma letra assim por comercialidade, entendeu? É uma letra que as pessoas possam escutar, possam se sentir identificadas com aquela letra e, sei lá, que as pessoas escutarem minha música e falarem oh, essa é a Anaís. E a Anaís representa Blumenau em busca do prêmio de gravar um EP, abrir um show no Hard Rock Live em Florianópolis e ainda gravar um videoclipe na sede da Elefante em Verona, na Itália. e, olha, como é possível que passei tanto tempo me enverte. I'm sorry, resisted me, I was won. As duas vozes semifinalistas da primeira eliminatória do Canta Mais, segunda temporada são... Gabi Bueno e Anaís Marim... Legal demais, estão recapitulando, Anaís Marim de Blumenau e Gabi Bueno de Balneário Camboriú já estão na semifinal. No próximo sábado mais duas vozes avançam para a semifinal e assim por diante durante três semanas para completarmos oito semifinalistas. Depois de um programa de imersão musical no estúdio Elefante e desses oito, quatro vão para a decisão do Canta Mais 2023. Ó, a gente termina com mais música. O Duo Sonido Club está lançando uma música nova, Aspirante a Rockstar. Anderson Tombini e Jerônimo Júnior, o Gera, se apresentaram na célula Showcase. Eu estive por lá e gravei esse videozinho que estamos assistindo aí enquanto o clipe não sai. E a música nova, Aspirante a Rockstar, é muito som! De sucesso, suor Não estamos a sós La luta real, lugar incerto Ao sol As velhas canções Não dizem mais nada Procure palavras na beira da estrada É legal demais o sonido do clube. O Jerônimo, o Gera, ali ele toca a guitarra, toca o teclado e o contrabaixo polito com o pé. O sistema que ele tem, tipo um tecladão ali, ele toca o contrabaixo com o pé, enquanto o Anderson toca a bateria e canta. É legal demais, se você tiver a oportunidade de assistir um show dessa dupla, não perca. Eram essas informações de hoje, polito, e amanhã a gente volta, hein? Tamo junto! Valeu, querido Marcelo Cabral! Vamos fazer um intervalo rapidinho, pegar o pessoal de pulo? Vale pro intervalo com essa musiqueira! Os caras são muito talentosos! Gente nossa aqui em Floripa! 350 anos, até já! Sucesso, suor Não estamos a sós Labuta real, lugar incerto Ao sol Música